Para você entender as indicações da fertilização in vitro, ou seja, precisamos entender primeiro como ela funciona. Porque às vezes vocês acreditam que um tratamento, sem você entender claramente como ela funciona, é muito difícil que você acredite, olha, é aquilo que eu preciso. A fertilização in vitro, então, ela consegue obter seu óvulo direto do ovário, ou seja, não precisa entrar o óvulo pela trompa dentro do útero e se encontrar com espermatozoide que veio nadando pela vagina, útero. O que acontece? O óvulo e espermatozoide, ele vai se encontrar no laboratório. E no laboratório, o espermatozoide, além que a gente conseguir o óvulo direto do folículo, o espermatozoide também ele é selecionado, teu parceiro ele vai fazer uma captação, vai ter um ejaculado natural no laboratório, e os biólogos vão escolher com uma agulhinha muito pequenininha, como se fosse um fio de cabelo, vão escolher o melhor espermatozoide, o mais bonito, e ele vai ser injetado dentro do óvulo. Dessa maneira acontece a fertilização in vitro, doutor, e as pacientes que fazem preservação da fertilidade e querem engravidar depois e não tem parceiro, nós vamos conseguir sêmen de doador de ótima qualidade, e ele vai ser selecionado igual como se fosse um parceiro comum. O óvulo obtido sem o uso da trompa, ou seja, quando a gente vai obter esse óvulo, ele vai ser aspirado diretamente do folículo, ou seja, doutor, eu tive duas gestações ectópicas, ou seja, retiraram minhas trompas, ou elas ficaram obstruídas, encheram de líquido e foram retiradas, eu posso engravidar? Sim, porque o óvulo, ele é obtido diretamente do folículo, ou seja, do ovário, o espermatozoide não precisa fazer o caminho, não precisa passar pelas trompas, então estamos super tranquilos, e nós vamos fertilizar ele dentro do laboratório. Dessa maneira, todas as alterações que sejam da anatomia da mulher, ou da qualidade do sêmen, ou da quantidade de espermatozoides, aquelas alterações que não deixam o espermatozoide chegar, por exemplo, o que ele não chega porque são pouquinhos espermatozoides, ou porque são muito fracos, ou até porque eles são em quantidade, mas a forma deles está muito alterada, o que se chama teratosoospermia, ou alteração da morfologia, a fertilização in vitro consegue resolver. Mas vamos começar falando das dificuldades agora da mulher. Por exemplo, se a trompa está obstruída, o que é a causa número um de indicação de FIV? Então, a obstrução das trompas foi o primeiro que foi pensado para fazer a fertilização in vitro, porque mulheres que tinham, por exemplo, gestações ectópicas, e a obstrução, por exemplo, aí aconteceu, tiraram as trompas, e aconteceu isso, né? Mas a obstrução, por exemplo, ela pode ser porque a mulher teve uma infecção por bactéria, essas bactérias entram pela vagina, depois passam para o útero, um pouco mais para cima, e depois, pelas trompas, essas bactérias poderiam entrar na pélvica e o abdômen, e produzir uma infecção, né? Aquela infecção interna, uma peritonite. Mas o que acontece? Se o teu corpo, para evitar essa infecção, ela bloqueia as trompas, então ela vai fechar, vai produzir uma inflamação lá, que vai fechar as trompas, e essa infecção se chama inflamação pélvica inflamatória. Quando afetou as trompas, ou afetou as trompas e os ovários, mas às vezes até precisa de tratamento, mas o resultado, em geral, é uma obstrução das trompas. E essa obstrução, que se chama obstrução tubária, ou alteração da anatomia da pélvica feminina, ela pode ser causada por diversas outras causas, além das infecções, como por exemplo, a endometriose. A endometriose é uma presença de tecido do endométrio fora do útero, e quando está fora do útero, produz uma inflamação também, não tem bactérias aí, mas também produz uma reação, que faz com que o corpo produza uma cicatriz ou aderências, e elas vão alterar a anatomia, e o espermatozoide não consegue chegar onde está o óvulo. E se produzem, por exemplo, aderências. Ou também, a pós-cirurgia, são aderências pélvicas pós-cirúrgicas, são frequentes em cirurgias grandes. E essas cirurgias grandes, tem algumas mulheres, por exemplo, ou que já engravidaram, ou não engravidaram, mas elas descobriram que tem miomas, que já vamos ver o que eles são. As cirurgias de miomas, elas produzem uma alta, com alta frequência, produzem aderências. Você tira um mioma, esse mioma, quando vai cicatrizando, aquela cicatriz onde você tirou aquela bolinha, aquele tumor benigno do útero, produz que alguns fiozinhos fiquem aí alterando a anatomia, ou puxando a trompa, ou puxando o ovário, e aí você não vai ter possibilidade de que naturalmente a estrutura esteja boa. Outras são cirurgias intestinais, ou até cirurgias para retirar a endometriose. Então, aderências pélvicas e causa infecciosa, além da infecção pélvica inflamatória, de transmissão sexual, que falamos antes, outras infecções menos frequentes, mas que, em geral, desconsideramos, porque são de longa data, são as apendicites de criança ou de adolescente. Mas o que aconteceu? Teve um pouco de complicação, por causa que, por exemplo, em criança, o diagnóstico é bem mais demorado de apendicite. Ela está com uma sintomatologia, a criança não sente igual do que o adulto, que é uma característica, dói aqui, vai descendo, depois vai para o flanco direito, e é aí onde a gente sabe que está com um apendicite. Na criança é tudo um pouco mais difícil, e as chances de complicações são maiores, porque a criança não sabe se expressar muito bem o que está acontecendo. E aí nós vamos ter, se essa apendicite foi complicada, ela vai produzir sequelas, aderências e alterações da anatomia normal, que impedem a gravidez. Porque, por exemplo, a trompa ficou aderida a uma parede, ou aderida lá perto do apêndice, o intestino ficou meio grudado, ou seja, como se tivessem pequenos fiozinhos puxando essa trompa, ou as trompas, e que ficam presas aí no lugar errado, longe do ovário, e pode fazer com que você não consiga engravidar. Em outros casos, por exemplo, alteração de miomas, miomas grandes. O mioma, ou também chamado de fibromas, é uma bolinha de fibras de músculo, fibras, são fibras e músculo. Não é nada estranho, vocês não precisam acreditar que estão com um grave problema, e faz parte da parede do útero, mas ela cresce, se chama um nódulo benigno, ou um tumor benigno, ou seja, em geral eles não têm malignidade, não é um câncer, não é câncer. Mas é um pequeno nódulinho, uma bolinha que aparece aí de fibras, mas que cresce em forma de um novelo, e comece a empurrar as estruturas. E dependendo do tamanho, por exemplo, se ele está na parte interna do útero, ele pode alterar, porque quando o teu embrião quer chegar lá, ele está alterando essa parte, se fixa nessa parte, não se fixa bem, ou está perto da saída, ou da comunicação da trompa com o útero, e aí ele altera também essas chances de gravidez, ou ele é muito grande, e quando empurra, pode obstruir a trompa, ocupar muito espaço, ou até afastar a trompa do ovário. Vamos pensar que nós temos o útero aqui, e uma bolinha começa a crescer, 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 e o ovário que estava aqui do lado, pertinho da trompa, o ovário fica aqui para baixo, a trompa lá para cima, e aí a gente diminui as chances de gravidez. Ele ocupa o lugar onde deveria estar aquela comunicação entre os dois. O mioma pode impedir a gravidez também, e a FIV pode ser indicada, mas sempre, quando temos um mioma, aquele tumor benigno que pode ser grande, consideramos a possibilidade de cirurgia para retirada do mioma, claro que deve ser discutido. O risco dessa cirurgia é devido a que em alguns casos, se ele é muito grande, nós podemos prejudicar a presença dos ovários, a trompa, ou até o útero, então condutas conservadoras. A tendência é a ser sempre conservador quando a gente pensa na fertilidade, ou seja, sem cirurgia, pode muitas vezes ser o melhor caminho, farei uma fertilização in vitro, mas não vou tirar o mioma por enquanto, talvez faça a fertilização in vitro, depois que eu tenho meus embriões, aí sim eu passo para a recepção desse tumor benigno, desse mioma, vamos tirar com cirurgia, porque caso eu tiver alguma dificuldade, eu perco um ovário, por exemplo, durante a cirurgia, eu já aproveitei a reserva ovariana. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL